A lei das estatais vai sobreviver, pelo menos por enquanto. O STF formou maioria para dizer que a lei das estatais é constitucional, ou seja, as restrições que ela impõe para nomeação de cargos, elas estão dentro daquilo que é aceitável pela Constituição e pelas regras da administração pública. Uma das coisas que ficou bem claro dos ministros que discordam do relator é que o direito à participação na vida política, de você ser um dirigente partidário ou mandatário, ele impõe algumas restrições na sua vida e, de acordo com o próprio Supremo Tribunal Federal, não existem direitos absolutos. Mas é estranho quando a gente olha que vida, propriedade, liberdade são todos direitos que podem sofrer restrições, mas o direito à vida política não. No voto do ministro Ricardo Lewandowski trata isso como se fosse uma questão vital. Veja, o direito à vida pode ser relativizado a depender da situação. O direito à propriedade é relativizado o tempo todo, mas o direito a você participar da vida partidária não pode ser relativizado, você não pode ter nenhuma restrição na sua vida por causa disso. Foi isso que ficou muito estranho no voto do ministro Ricardo Lewandowski e que foi, na tarde de ontem, rechaçado pelos outros ministros. Apesar da constitucionalidade da Lei das Estatais ter sido declarada, as nomeações autorizadas em desconformidade com a lei permanecerão no governo, sob argumento de que essas demissões gerariam muita estabilidade no governo. Só que a gente tem que lembrar que a Lei das Estatais é constitucional desde a sua origem. Ela não ficou suspensa e simplesmente voltou a ser constitucional, o que é bastante contraditório com a postura do plenário do STF.